Música Deixa eu ver se é massa, a gente tá preparando aí uma parada bem carnaval, né? É o Tchan Dalla Carnaval Eu falei Faraó Ficou muito falso, tá ligado, né? Ele já tava ali mostrando que você ia aparecer Ficou muito falso, né? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí